Olá meu povo, bem vindo ao segundo episódio de The Lost World Jurassic Park O mundo perdido, no qual a gente não joga com os heróis da história, mas sim com um dos mercenários E a gente tem que completar missões enquanto impede outros mercenários Então a primeira missão que tivemos foi encontrar o laboratório móvel E depois tivemos a opção de 3 missões, na qual a gente foi ativar os sensores Então agora vamos ir para a terceira missão, então vamos lá Missão não está completada A missão não está completada, acabei de fazer a missão ali apareceu, estava ali Da sua região, da ilha, 3 localizações, ativar os sensores Complete essas missões para seguir para a segunda área Ah, então a gente realmente tem que fazer as outras missões Estranho, a gente ativou os sensores, não sei se era para estar marcado aqui Então eu tenho que fazer o resgate na caverna e sequestrar os Tegossauros Então vamos pegar as outras missões agora Sai do meu pé Ah, aqui ó, acho que é agora entender Aqui ó, aqui é a missão ativar sensores Mas como a gente já completou, aí apareceu essas barreiras aqui Eu achei estranho aparecer o ativar os sensores Mas é porque a gente já, é para onde a gente vai fazer essa missão Deixa eu olhar um scanner A gente tem que ver onde é que está As outras missões Pior que eu nem explorei essa área Resgate na caverna Então aqui deve ser a missão do resgate na caverna Abrir o comunicador É, central resgate na caverna Não é um caçador aliado que se tornou preso dentro da caverna Você deve superar todos os obstáculos para achar o caçador perdido E guiá-lo em segurança para fora da caverna Cuidado com os raptos afamentos Então a gente tem que achar um... Um mané perdido aí Então vamos na base do, 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 do míssel mesmo E aí E aí 2 tiros de mísseis para poder derrubar o Raptor? Ah, a gente pode quebrar as pedras no caminho também? Achei que isso aqui era item para pegar, mas eu acho que ele é bomba para a gente explodir. Olha só, essa cabeça aqui era um... Não dá para ver que o maior desafio aqui nessa caverna é o Zeroscaptor. Não, não! Ah, então é isso mesmo, a gente pega uma quantidade desses símbolos aí... E aí a gente tem que... Não, o rapazinho está ali? Não, aquela já é uma vida... Agora a gente pode pegar aquela... E aí... E aí... Aqui o lance é a quantidade de... Raptores e quanto que a gente precisa para... Para derrubar ele... Oh, por favor, me ajude! Eu não posso passar... Então a gente vai ter que dar a volta e... Espera aí seu inútil! Eu dou um jeito! Por favor! Por favor, vai e destrua! Assim podemos sair! Oh, tinha um míssel que... Esse aqui... Perseguia, mas esse aqui não persegue! Caramba, eu destruí a porta! É, já vi que por aqui não dá para ir... Ah, a granada que eu joguei abriu o caminho! E aí... Ah, não serve! Tem que ser bomba mesmo! É isso aí! A arma não serve! Eu destruí um gerador... Mas eu tenho que destruir outros! Caramba, três tiros para... Derrubar o bicho! Quero que eu estou a fazer! Mas eu tenho que... Seu que eu estou a fazer! O que eu estou a fazer! Eu vou fazer! Um, então eu vou ter que... Eu estou a fazer! Um, eu estou a fazer! Agora eu estou a fazer! Um, eu estou a fazer! Um, eu vou... Cara, agora eu estou correndo Bom trabalho, você conseguiu Agora que ele é desligado, podemos escapar Eu seguirei você Ele não vai morrer se ele tomar o gás Ei, não atira em mim, eu não estou atirando em você Manoel, eu estou atirando nos bichos Mas tu é burro ou o que? Não, tu é burro cara Bem, a parte boa é que eu acho que os bichos querem pegar a mim né, estou nem ligando para ele Pô cara, mas não fica no caminho, seu mané, pô Ai, mas que bosta, ele está por causa de... Ah, então eu não tenho nem que ligar para o cara, os bichos querem me pegar Tipo, o idiota nem para me ajudar incomplete Checkpoint Ah, não estou atirando em você Manoel Ai, não estou atirando em você Manoel Não estou atindo em você, Manoel éger Fica enrolando não, vamos dar o fora daqui Nossa, o jogo começa a ficar pesado Porque Sai da minha frente, o bicho morreu, ainda fica segurando no meio de campo Nossa, cala a boca, para de ser um frango Não estou nem atirando isso merda Agora os bichos ficam vomitando nele, ele fica quieto Tá vendo que meu tiro está indo para frente cara, pô larga mão de ser um bosta Aê, completamos Não sei se eu vou fazer a do estegossauro Acho que eu vou fazer a do estegossauro É isso mesmo, olha lá, fica fechado Vamos procurar Ah, o bicho chato Ah, acho que é esse aqui que persegue Ah, aqui ó Corrida de barque A corrida de barque só vai ser liberado depois que eu fizer as outras Eu tenho que achar onde é que está o... Deixa eu dar uma olhada no mapa O adversário já passei Não, acho que não tem como subir Deve ser lá para baixo Pega a missão, pega a missão Sequestro do estegossauro Sequestro do estegossauro Então é para cá Então é uma terceira missão aí Vamos receber a mensagem da missão Ah, essa região da ilha contém três estegossauros Gaiola de três estegossauros Que foram derrubados Assim você deve achar os três estegossauros dentro desse nível E atrair cada um deles Para dentro da gaiola mais perto deles Use o taser Atrás do estegossauro para empurrá-lo na direção que você quer que eles vão Você pode usar a arma de dardo Mas esteja pronto para correr que nem louco Tome cuidado para não... Ficar na frente do estegossauro Porque eles vão atacar você se eles estiverem Então a missão é simples A gente tem que dar um jeito de fazer o estegossauro E ir para dentro das gaiolas Pega Toma Ah, que interessante Ah, eu posso... Vamos ver se a gente acha logo um estegossauro Esse troço aqui é uma bosta Essa planta mata Preciso do taser Não, não dá mais de... Vai, isso, se mexer Não vem que não tem não, eu estou metendo um choque nele Vem cá, vem cá, vem cá, bixi, 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 bixi Alô, trouxa Então pegamos os primeiros estegossauros e ganhamos um carrinho Ah, você fode quando é que covarde, quando eu estou atirando ele fode Ah, acho que para passar para essa área aqui, desses negócios, tem que estar com o carro Ah, o checkpoint Ah, merda Ah, merda Pega Pega Vai lá, missa Ele está lá para cima, pô Ai, o cara entrou no choque É uma maneira É, velho Caramba, meu pandeja que eu tenho que ir tem uma... será que... acho que não é a gaiola será? esses pontos no mapa? tem uma ao sul mas ao sul não dá pra ir mas eu vi que dá pra ir pelo outro lado ah, eu vim com o carro pra cá mas tinha que ter ido pro outro lado perdi meu carrinho à toa esse é um carro, isso aqui é uma área mortal pô, mas eu subi todo esse caminho e vou ter que descer de novo? bem, de acordo com isso eu teria uma gaiola... acho que isso aqui foi uma gaiola acho que ela tá bem acima é, a gaiola é onde eu prendi o primeiro bicho, então a outra gaiola tá aqui embaixo nossa, mas que saco, cara e aí e aí ah, é, eu tinha que ir pra aquele lado mesmo só que eu tenho que achar onde é que está o transformador senão eu não posso passar vou ter que dar uma checada em cada área para ver onde é que está o transformador tipo, vocês já consideram uma situação perdida se o seu carro for para o saco opa, vindo ai o equipamento como é que bosta, explodiu a maioria das coisas cada vez que eu venho para cá o checkpoint se ativa achei uma vida então eu tenho que prestar atenção onde é que tem pedra, as vezes as pedras estão atrapalhando o caminho o pior é que eu tenho que checar cada espaço mas sim, porque eu tenho que ver onde é que está o transformador as vezes o transformador não está nem sinceramente eu não queria esse negócio, quero achar o negócio para poder continuar a fase ahhh, tá bacanais, fui procurando o transformador e era só passar pelo meio dos negócios olha o missal chegando para você ai cadê o descurador está perto de uma gaiola agora só tem que achar o beijão lesado aews andando andando...andando seu vergonha vai 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 eu vou enfiar o choque no seu rabo é isso ai vai 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 vem pegar vem pegar vem pegar vem pegar ta preso trouxa opa carrinho 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 ah que legal a arma do negócio não serve ah legal a gente ganha um carro mas a gente não pode passar com o carro sai do meu caminho agora ela ta aqui só tem que achar o bichão zerruela a ideia ta aqui pra cima não corre 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 ele ta bravo ele ta dando um chute no meu traseiro é 3 sem vergonha não se você pede na arma do motor eu não quero ativar sensores pra cobras Corrida de bike. Vamos entrar. Se ele já for... Então, não. Vamos parar aqui. Então, esse aí, meu povo. Esse aí foi o segundo episódio de Jurassic Park. O mundo perdido. Então, fomos para a missão de resgate. Vamos salvar o Zé Roela. Que ficou preso na caverna. E fizemos a prisão aí. A missão de capturar os estegossauros. Então, na próxima missão aí. Vai ser a Corrida de Bike. Que foi liberado só depois que a gente passasse as três missões. Mas a gente vai fazer ela aí no próximo episódio. Então, até lá. Tudo de bom. E fui.